Essa é a história do meu grande herói Nasceu o carpinteiro, o Filho de Deus Com amor ensinava, milagres ele operava Pães e peixes multiplicou, enfermos ele curou Lázaro ressuscitou O fluxo de sangue, depois de doze anos ele parou O meu herói me salvou O meu herói me resgatou Me tirou da cova dos leões Da morte me livrou O meu herói me salvou O meu herói me resgatou Me tirou da cova dos leões Da morte me livrou O mar ele acalmava O vento e a tempestade ele cessava Uma mulher prostituta Ele perdoou Ele perdoou o seu pecado Com o lodo no olho do cego enxergou A orelha de Malcom Ele restaurou E quem é esse que até a morte o obedece E pecado perdoa E quem é esse que anda sobre as águas O meu herói me salvou O meu herói me resgatou Me tirou da cova dos leões Da morte me livrou O meu herói me salvou O meu herói me resgatou Me tirou da cova dos leões Da morte me livrou O meu herói me salvou O meu herói me resgatou Me tirou da cova dos leões Da morte me livrou O meu herói me salvou Jesus O meu herói me salvou O meu herói me resgatou Me tirou da cova dos leões Da morte me livrou Meu herói Jesus Jesus Tu és o meu herói O meu herói